Nós somos a RPA TV, canal 3, Monte Alegre, emissora da Rede Brasil Amazônia de Comunicação. É agora que o bicho vai pegar! Vai começar! Vai começar! Vai começar! A pressão! Olá, muito boa tarde pra você, boa tarde, nosso telespectador que tá ligado conosco, tá ligado, áudio lembro já. Tá ok, garoto? O programa Bona Cidade começando pra você a partir de agora, entendeu, né? Hoje, segunda-feira, dia 17, olha, vem, vem comigo, porque o Bona Cidade traz uma carrada de informação pra você, nosso telespectador. Vamos aos destaques de hoje, então, segunda-feira, dia 17, olha, gente, homicídio na madrugada do último sábado lá no Brasil. De praia, no distrito de Santa Maria do Uruará. O homem foi morto...